A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior. Considera aprovada e solicita aos senhores deputados que subscrevam. Presente reunião se destina a preciar matéria constante na pauta e discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do senhor Fernando Amata Pimentel, governador do Estado, encaminhando a relação de todos os regimes especiais concedidos no 2º trimestre de 2018, bem como daqueles regimes especiais anteriormente concedidos e que sofreram alteração no mesmo período, além da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram. Publicado no Diário Legislativo, 22 de novembro de 2018. Oficio Revolto Ferreira Vilela, presidente da FAPEMIC, encaminhando a prestação de contas dessa fundação, relativo ao 3º trimestre de 2018. Publicado no Diário Legislativo, 24 de novembro de 2018. A presidência comunica que está aberto até o dia 3 de dezembro de 2018 o prazo para o recebimento de emendas ao projeto de resolução nº 60, barra 2018, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do governador do Estado referente ao exercício de 2016, protocoladas na assessoria de comissão, no período entre as 8 às 18 horas. A presidência passa para a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a posição sujeita a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 677, barra 2015, deputado Roberto Andrade, que institui o selo fiscal de controle, obriga a sua afixação em vasilhames de 20 litros a condicionadores de água mineral natural e água adicionada de sais e da outras providências. A presidência indaga o relator da matéria em primeiro turno, deputado Ivair Nogueira, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra o relator. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 677, 2015. De autoria do deputado Roberto Andrade, o Projeto de Lei em tela institui o selo fiscal de controle, obriga a sua afixação em vasilhames de 20 litros a condicionadores a condicionadores de água mineral natural e água adicionada de sais e da outras providências. A proposição foi examinada perimenamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma de substitutivo nº 1 que apresentou. Em seguida foi encaminhada a Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte, que ratificou o entendimento da comissão que antecedeu. A matéria foi também apreciada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, que opinou por sua aprovação na forma substitutiva nº 1 da 1ª Comissão com as emendas nº 1 e 2 que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão para dela receber e parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários em conformidade com o artigo 138 combinado com o artigo 102, inciso 7, alínea D do rendimento interno. A proposição é a NAD, visa instituir o selo fiscal de controle para a fixação em vasilhame de 20 litros a condicionador de água mineral mineral natural ou adicionar de sais para fiscalização do imposto sobre a operação renativa de circulação de mercadoria e sobre a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal de telecomunicações e ICMS. O projeto determina que a Secretaria de Estado da Fazenda será responsável pela contratação dos estabelecimentos gravos para a confecção dos selos e pela sua aquisição e distribuição dos contribuintes, assim como pela gestão de um sistema para emissão de relatórios gerenciais e consultas ao consumidor, nos termos estabelecidos no decreto editado pelo Poder Executivo. O decreto poderá também determinar a retenção e recolhimento do ICMS a título de substituição tributária para o momento da aquisição do selo fiscal de controle, de forma a englobar o valor do imposto devido com toda a cadeia produtiva. Para, por fim, a proposição estabelece sanções por descumprimento das disposições previstas no projeto ao contribuinte do imposto, estabelecimento industrial comercial ou prestador de serviço de transporte interestadual intermunicipal e ao estabelecimento gráfico. O autor afirma que a matéria visa garantir a qualidade da água comercializada, evitar fraudes no seu envasamento e combater a sonegação fiscal. Segundo ele, alguns estados, como Pernambuco, Paraíba, Bahia, Alagoas, Sergipe, Ceará, já implantaram o controle e a regulamentação do comércio de águas minerais com o uso do selo de controle. Os resultados esperados com a medida são aumento da arrecadação, incentivo ao mercado formal, contribuição para a diminuição do poder regional paralelo, melhoria de saúde pública, fornecimento de produtos de qualidade para a população em concorrência leal e saudável. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça baixou a proposição na diligência da Secretaria de Estado de Fazenda e da Secretaria de Estado de Saúde para que esses órgãos prestassem informações para subsidiar o seu parecer. Em resposta, a Secretaria de Estado da Fazenda manifestou-se contrariamente à matéria visca a sua aprovação e implicaria custo ao erário no momento em que o Estado está implementando vários cortes de gastos em todas as secretarias, o que demandaria avaliação de sua viabilidade econômica. A Secretaria de Estado da Fazenda propôs, todavia, uma alternativa em que a aquisição do selo fosse feita diretamente pelo contribuinte em gráfica credenciada pelo Estado por meio de equitação de documento de arrecadação estadual, DAE. A Secretaria de Estado de Saúde, por sua vez, informou que o assunto é encontro regulamentado por normas do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, razão pela qual também manifestou-se contrariamente ao projeto. Diante desse posicionamento, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1 que apresentou, o qual promoveu algumas correções técnicas. A Comissão entendeu que, ao impor à Secretaria de Estado de Fazenda a obrigação de arcar concurso de aquisição dos selos fiscais, o projeto cria uma despesa de caráter continuada ao Estado, sem cumprir com as exigências da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, ela propôs atribuir ao serviço comercial e em vazador a responsabilidade pela aquisição direta do selo em empresa cadenciada e estabelecimento de mecanismos de compensação do ICMS, de forma a evitar que as despesas sejam repassadas pelo contribuinte ao consumidor final dos produtos. Outro ponto corrigido pelo substitutivo, foi retirado o texto positivo que violava regras de iniciativa para a deflagração do processo legislativo, bem como o outro que previa a possibilidade de determinar a retenção e recolhimento do ICMS a título de substituição tributária para o momento da aquisição do selo fiscal de controle, o que foi considerado inócuo, tendo em vista a sua previsão no convênio ICMS 52, de 2 de abril de 2017, no âmbito da Conselho Nacional de Política Fazendária com face. Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça reviu também algumas penalidades das cumprimentes da norma por questão de razoabilidade e alterou o tipo brasileiro sujeito ao selo, o qual passou a ser aquele de capacidade igual ou superior a 10 litros. A Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, por sua vez, entendeu que o projeto é compatível com a Política Nacional de Relação de Consumo, prevista no artigo 4 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, foi vindo atender as necessidades dos consumidores, respeitar sua dignidade, saúde e segurança, proteger seus interesses econômicos, melhorar a qualidade de vida, segurar a transparência e harmonia dos relações de consumo. Além disso, para a Comissão, cabe ao Estado regular o mercado no intuito de garantir ao consumidor o direito de exigir qualidade e segurança dos produtos e serviços. Isto posto, ela opinou pela aprovação da matéria na forma de substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Já a Comissão de Desenvolvimento Econômico afirmou que a regulação proposta no projeto, além de beneficiar os consumidores, favorece os agentes do mercado regularmente estabelecidos. Ela entende que as empresas do setor de água mineral, que operam com produtos de qualidade e cumprem suas obrigações tributárias, são favorecidas, visto que a aprovação do projeto coibirá produtos de qualidade duvidosa, assim como empresas inidôneas, além de agregar valor ao produto de qualidade. Dessa forma, a Comissão considerou a proposição meritória e no intuito de promover alguns ajustes, apresentou duas emendas ao substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. A primeira condiciona a concessão de crédito presumida a previsão em convênio do CONFAS. Já a emenda nº 2 visa assegurar tratamento isonômico entre o estabelecimento gráfico e o estabelecimento comercial é envasador no que diz respeito à definição de responsabilidade e penalidade pelo extravido ser. No que concerne a competência da Comissão, qual seja, proceder à análise da reflexão orçamentar e financeira do projeto, destaque a proposição de Rinal implicava na criação de despesas de caráter continuado para o erário, o qual condicionava o cumprimento dos requisitos da lei de responsabilidade fiscal. No entanto, conforme já mencionado, a Comissão de Constituição e Justiça sanou esse problema por um substitutivo que ela apresentou. O selo será adquirido pelo estabelecimento comercial envasador diretamente ao estabelecimento gráfico credenciado como em vez de aquisição ser feito pela Secretaria de Estado da Fazenda para a disposição aos contribuírios. Ademais, o substitutivo prevê a compensação de valor pago pelos selos efetivamente utilizados pelo contribuinte por meio de crédito presumido do CMS de cada período de apuração com a dedução do valor do tributo a recolher. É oportuno fixar e frisar que a aprovação do projeto em análise reforçará o combate à sonegação fiscal dentre outros benefícios citados anteriormente que poderá aumentar a arrecadação do tributário do Estado num momento de crise fiscal. Isso posto, considerando o aperfeiçoamento efetuado pelas comissões consideramos que a proposição deve prosperar nessa casa. Conclusão, diante do exposto, opinando pela aprovação do projeto 677-2015 em primeiro turno a falsa substitutiva número 1 apresentada pela Comissão da Constituição e da Justiça e as emendas 1 e 2 da Comissão do Desenvolvimento Econômico. Esse é o nosso relatório. Em discussão, parecer. Inserce a discussão e em votação, parecer. Os deputados que eu aprovo a análise como se encontra. Aprovado, parecer. Projeto de lei número 1602-2015 do deputado Ivaí Nogueira que altera a lei número 7772 de 8 de setembro de 1980 que dispõe sobre a proteção, a conservação e a melhoria do meio ambiente. Presidente, sindaco, relator da matéria em primeiro turno, deputado Tito Torres, se está em condições de emitir o seu parecer. A palavra o relator. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 1602-2015 de autoria do deputado Ivaí Nogueira a proposição em epígrafo altera a lei número 7772 de 8 de setembro de 1980 que dispõe sobre a proteção, a conservação e melhoria do meio ambiente. Em razão da semelhança do objeto foi anexado a proposição nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno do projeto de lei 2881-2015 do deputado Duarte Bixi que altera a lei nº 21.735 de 3 de agosto de 2015. A Comissão de Constituição e Justiça em sua análise preliminar concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável analisando o mérito da matéria opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 2 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários em conformidade ao artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7º do Regimento Interno. O projeto de lei análise busca disciplinar as condições para celebração de convênio entre o Estado e o município para que estes promovam o licenciamento, a fiscalização e o controle ambiental de atividades e empreendimentos classificados como classe 1 a 5 da deliberação normativa número 74 de 2004 do Conselho Estadual do Meio Ambiente substituída pela deliberação normativa do COPAN número 217 de 2017. Em justificativa, o autor afirma que a morosidade na concessão de licenças ambientais causa grandes prejuízos ao desenvolvimento social tendo em vista que as obras de infraestrutura inclusive aquelas de utilidade pública dependem obrigatoriamente de licenciamento. A Comissão de Constituição e Justiça em análise preliminar concluiu pela Constituição de Juracidade legalidade na forma de substitutivo número 1 que apresentou para adaptá-lo à melhoria técnico-legislativa. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável, por sua vez, considerou o projeto meritório. Todavia observou que ele é anterior à Lei 21.972 de 2016 que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recurso Hídrico SISEMA em que já estabelece que o Estado declara delegará aos municípios a competência para promover licenciamento e fiscalização ambiental de atividades e empreendimento efetiva ou potencialmente poluidores. do ponto de vista financeiro e orçamentário e escopo dessa comissão a implementação de medidas constantes no projeto original e nos substitutivos apresentados pelas comissões que nos antecederam não implica crescimento de despesas ou erário. Tal premissa se justifica com base na excetiva de que a proposição acima citada visam na última análise compatibilizar a legislação com a possibilidade de delegarem aos municípios por meio de convênio atividade de financiamento fiscalização e controle ambiental. No intuito de adequar o texto o substitutivo apresentado pela comissão de meio ambiente e desenvolvimento a técnica legislativa apresentamos a emenda abaixo. emenda número 1 dá-se ao inciso terceiro quarto e quinto do parágrafo segundo do artigo 28 da lei 21 972 de 21 de janeiro 2016 o que se refere ao artigo primeiro do substitutivo número 2 a seguinte redação artigo primeiro artigo 28 parágrafo segundo inciso terceiro órgão técnico administrativo na estrutura do poder executivo municipal ou do âmbito do consórcio público intermunicipal responsável pela análise de pedidos de licenciamento ou autorização pela fiscalização e pelo controle ambiental dotado de equipe técnica multidisciplinar composta por profissionais devidamente habilitados e um número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas quarto sistema de fiscalização ambiental legalmente estabelecido que preserva presseja sanções ou multas para caso de descumprimento de obrigações de natureza ambiental quinto sistema de licenciamento ambiental caracterizado por a análise técnica no que couber pelo órgão a que se refere o inciso terceiro b deliberação no que couber pelo órgão colegiado a que se refere o inciso segundo diante do exposto opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 1602 de 2015 na forma substitutiva número 2 da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável com a emenda número 1 a seguir redigida e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de construção e justiça esse é o relatório em discussão para discutir o deputado autor da matéria inclusive o deputado Ivaí Nogueira senhor presidente na verdade eu tive a oportunidade ao longo dos anos nessa casa de presenciar que embora a secretaria de estado e meio ambiente do estado de minas gerais possua bons técnicos mas a estrutura a estrutura que a secretaria tem e a demanda de projetos a serem analisados realmente causaram muitos transtornos na demora da análise de vários licenciamentos há mais tempo eu participei também da elaboração também de uma delegação de poderes aos municípios quanto a possibilidade de analisar até a classe 4 que já foi um avanço e essa delegação de poderes é claro que ela foi dada àqueles municípios principalmente os das cidades polo onde tem ministério público do meio ambiente e agora nós havíamos entrado com esse projeto para ser aprovado o governador soltou um decreto lá atrás e nós aperfeiçoamos esse projeto no intuito de delegar os municípios para analisar também até a classe 5 eu vou citar aqui um caso presidente é uma empresa levou mais de 10 anos para conseguir um licenciamento para implementar um distrito industrial em Betim e não conseguiu foram 12 anos começou como a educar continuou com o Carlyle e agora veio com o decreto do governador a atual administração já possibilitou a aprovação desse distrito industrial e também de um distrito industrial ali junto a refinaria Gabriel Passos ou seja quando você está no município as coisas ficam mais fáceis não é que vai delegar o município que o município vai passar ultrapassar as exigências das leis ambientais pelo contrário isso é igual quando o recurso está no governo federal divide direto para o município que é o município que chega mais rápido efetua mais rápido então essa delegação de poderes de fazer esse convênio eu acho que ela foi fundamental na classe 4 e agora ela vai ser fundamental na classe 5 desde que haja responsabilidade dos municípios e que ele tenha estrutura necessária para fazer análise caso de Betim tem cidades polo tem e precisa da presença do Ministério Público Ambiental onde dentro desse projeto está sendo amplamente estruturado para atender esse requisito então nosso objetivo foi isso eu acho que o estado cada vez que passa ele perde a sua capacidade de atender o estado como um todo e o que eu falei anteriormente não que o estado não tenha bons técnicos tem bons técnicos mas na verdade a quantidade que tem lá não é suficiente para analisar a quantidade de projetos que eram encaminhados por todo o estado de Minas Gerais e com certeza eu acho que é uma desburocratização com responsabilidade que os projetos nós estamos implementando aqui essa é a minha fala presidente continuem a discussão aparecer inserce a discussão e votação aparecer os senhores deputados com a prova mas nesse como se encontra aprovado projeto de lei número 4039 barra 2017 deputado Luiz Humberto Carneiro que altera a lei número 19.091 de 30 de outubro de 2010 que dispõe sobre o fundo estadual de habitação FEH criado pela lei 11.830 de 6 de julho de 1995 a presidência ainda com o relator da matéria em primeiro turno deputado Tito Torres se está em condições de emitir o seu parecer a palavra o relator aparecer para o primeiro turno no projeto de lei 4039 2017 de autoria deputado Luiz Humberto Carneiro o projeto de lei em tela altera a lei 19.091 de 30 de outubro de 2010 que dispõe sobre o fundo estadual de habitação criado pela lei 11.830 de 6 de julho de 1995 a proposição foi examinada preliminarmente pela comissão de constituição e justiça que conclui pela juridicidade constitucionalidade e legalidade em seguida foi a comissão de minas e energia que opinou pela aprovação de forma original agora vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários a proposição de lei visa ampliar as modalidades de intervenção as quais os recursos do programa de habitação de interesse social previsto pela lei 19.091 de 2010 poderão ser destinados bem como o rol de benefícios do fundo estadual de habitação o autor do projeto ressalta que a geração residencial de energia solar constitui uma das mais modernas tendências de produção de energia limpa e pouco agressiva ao meio ambiente segundo ele é indiscutível a viabilidade econômica do aproveitamento desse tipo de fonte energética especialmente nas áreas rurais na quais a implementação das redes tradicionais de distribuição de demanda muitas vezes vultuosos investimentos a comissão de constituição e justiça e análise para o exemplo lá concluiu pela judicidade constitucionalidade legalidade da produção sob o aspecto de que ela se insere no denônimo de mínimo domínimo competência legislativa estadual a comissão entendeu que embora não haja previsto de forma detalhada a lei em vigor já autoriza o financiamento para aquisição de material e construção de equipamentos em área rural necessários a implantação a infraestrutura e geração de energia fotovoltaica a comissão de minas de energia por sua vez ratificou que entender pela comissão de constituição e justiça opinou pela aprovação da forma original além disso a comissão ressaltou que o projeto atende a expectativa de desenvolvimento social e ambiental sustentável a diretriz para a formulação da política estadual ambiental de interesse social no que concerne a competência dessa comissão tal seja proceder a análise da repercussão financeira orçamentária destaque-se que a implementação das medidas no projeto não implica despesa ou erário conforme apontado pelas comissões anteriores o projeto também não necessita demonstrar viabilidade técnica financeira diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.039 2017 em primeiro turno na forma original em discussão para discutir o deputado Felipe Tir eu vou votar favorável ao projeto do companheiro e colega Luiz Humberto Carneiro que está alterando o fundo estadual de habitação na busca da implementação da energia solar obrigatória de baixo custo para podermos fazer com que essa energia esteja presente em todas as construções dirigidas pela Coab ou organizadas pelo Estado de Minas Gerais na população de baixa renda se economiza tomada do banho que consome muita energia energia elétrica está muito cara energia solar energia barata o projeto do deputado vem aperfeiçoar isso é um projeto bom o deputado Luiz Humberto Carneiro conta com meu voto e meu apoio nesse projeto devolvo a palavra ao senhor senhor presidente continue em discussão aparecer incerta discussão em votação aparecer os senhores deputados que eu aprovo mas nesse como se encontra aprovado projeto de lei nº 5.236 barra 2018 deputado Inácio Franco que altera a lei nº 21.735 de 3 de agosto de 2015 que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário fica em critérios para sua atualização regula seu parcelamento institui remissão e anixida a outras providências a presidência indaga ao relator da matéria deputado Ivair Nogueira se está em condições emitir o seu parecer presidente atendendo a solicitação do nosso amigo esse deputado muito competente deputado John Leite que quer realmente e o propósito dessa casa é sempre ampliar a discussão quando apareça qualquer dúvida eu gostaria de pedir a vossa excelência que distribuísse o avulso para que dê o tempo necessário para uma discussão maior é regimental solicita a equipe da comissão os membros que tenham acesso e a todos os deputados o parecer esteja à disposição de todos os deputados não só da comissão de fiscalização financeira mas todos os membros deste parlamento esta presidência passa a terceira fase da ordem do dia compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão indaga os senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase senhor presidente com a palavra o deputado Carlos Henrique todos nós estamos acompanhando esse momento a grave crise que os prefeitos estão enfrentando em função da ausência do repasse já a longa data e que resultou num débito do governo do estado em torno de 10 bilhões de reais com os municípios neste sentido o grupo de prefeitos não o grupo de prefeitos solicitou a participação deles nesta comissão para discutir a crise em que se encontra os municípios e este déficit do governo do estado junto aos prefeitos gostaria presidente que este encontro essa reunião audiência pública pudesse acontecer na próxima quarta-feira logo após a nossa reunião aqui ordinária da comissão então a presidência acata a data já havia sugestão do deputado Neilando então eu peço assessoria da comissão que marque para um período entre 10 e meia às 11 horas da manhã para marcar esta audiência pública com a palavra o deputado Felipe porque o deputado João tem que ir na CCJ para dar o coro senhor presidente eu queria dizer ao senhor que nós estamos também preocupados porque os prefeitos estão fazendo uma movimentação aí depois que o caldo entornou vai ficar difícil o Zema não vai pagar nenhum real mas não é o Zema não nem o João nem o Mané nem o colocar qualquer um prefeito de governador do estado não vai pagar é só nomear eles mandar eles pagar não paga porque não devia ter feito o crime que o Pimentel fez o Pimentel quer agora aliviar a barra com faz de conta é o Pimentel faz de conta faz de conta que a União deve ser 135 bilhão de reais para o estado de Minas Gerais faz de conta que tem um fundo que com esse dinheiro então não tinha déficit então eu faz de conta que eu não descumpri a lei de responsabilidade fiscal faz de conta que eu não peguei o dinheiro dos prefeitos faz de conta que eu não quebrei o estado de Minas Gerais faz de conta que o Helvestre não é incompetente faz de conta que o Zé Afonso não é incompetente faz de conta que o PT não é irresponsável eu estou avisando aqui desde 2015 agora que o dezembro negro vai chegar que eu estou avisando que o dezembro negro vem o agosto roxo o dezembro negro vinha há dois anos entendeu agora é tarde demais senhor presidente agora tinha que ter feito era reforma de previdência em 2015 quando o déficit era de 7,8 bilhões em 16 passou para 15 bilhões dobrou agora não tem como desaposentar o povo não tem onde arrumar dinheiro quebrou faliu vai ficar pior até 30 de dezembro e o PT ainda quer limpar a barra quer fazer um trambique de projeto de lei um projeto inconstitucional um projeto que rasga a lei de responsabilidade fiscal e outra coisa quem é que é esse tal da união a união é eu a senhora que está aí falar a união deve 135 bilhões para as minas gerais tem que subir o imposto de renda das pessoas de 27 para 37 tem que aumentar o IPI dos produtos que a senhora come para arrumar esse dinheiro para pagar gente isso é uma piada a união é Felipe a João é Maria é o Antônio a união é nós é que pagamos então não tem união dever para o estado de minas gerais 135 bilhões essas contas no tribunal de contas não vai dar mais do que 7 bilhões para pagar em 30 anos e não vai dar 135 bilhões então isso é uma farsa isso é uma picaretagem você está entendendo política no Brasil conta do PT 1 mais 1 são 10 sempre foi por isso que quebrou o estado então senhor presidente eu quero dizer que nós precisamos ter uma providência nisso porque nós não podemos aceitar uma situação dessa eu cansei de avisar aqui fiz oposição ao governo Pimentel fui tratada a pão e água não cedi momento nenhum e avisei e avisei que isso iria acontecer infelizmente não fui ouvido muito obrigado senhor presidente devolvo a palavra a vossa excelência a presidência lembra os senhores membros da comissão que hoje às 14h15 no plenário 2 teremos a reunião conjunta com a comissão de administração pública para apreciação dos pareceres dos projetos de lei número 5.456 5.457 2018 cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo sido tratado a presidência agradece a presença do senhor